Essa dengue me deixou dengoso Fiquei sonolento, só penso em dormir O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito Dá dor de cabeça, desânimo total Eu tô passando mal, socorro meu amor O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito Cuidado com água no quintal Cuidado com animal, não deixa juntar lixo O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito Essa dengue me deixou dengoso Fiquei sonolento, só penso em dormir O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito Dá dor de cabeça, desânimo total Eu tô passando mal, socorro meu amor O bicho é atrevido, cuidado com mosquito O bicho é atrevido, cuidado com mosquito Cuidado com água no quintal Cuidado com animal, não deixa juntar lixo O bicho é atrevido, cuidado com mosquito 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 Alô pessoal, não é brincadeira não, vamos combater a dengue Jaime Solução, comunicador de imprensa Inscreva-se